Cai a noite em Avalon. Todos os jogadores fecham os olhos e estendem a mão direita com o punho fechado à sua frente. Servidores de Mordred, abram os vossos olhos, olhem à vossa volta e descobram todos os agentes do mal. Servidores de Mordred, fechem os olhos. Todos os jogadores devem ter os olhos fechados e os punhos fechados à sua frente. Servidores de Mordred, com exceção do Mordred, estendam o vosso dedo de maneira a que o Merlin possa saber quem são. Merlin abre os olhos e conhece todos os agentes do mal. Servidores de Mordred, recolham o vosso dedo, voltem a fechar o punho. Merlin fecha os olhos. Todos os jogadores devem ter os olhos fechados e os punhos fechados à sua frente. Merlin e Morgana estendam um dedo para que o Percival possa saber quem são. Percival abre os olhos e conhece o Merlin e a Morgana. Merlin e Morgana, voltem a recolher o vosso dedo, fechem o punho. Percival, fecha os olhos. Todos os jogadores devem ter os olhos fechados, o punho cerrado, com a mão estendida à sua frente. Nasceu o dia. Todos os jogadores abram os olhos. Percival, fechado, 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 fe